Segundo a diretora do Fundo Social de Solidariedade, está aberto o período de cadastro das entidades que atuam no município para a campanha de inverno 2019. O ano passado foram atendidas aproximadamente 10 mil crianças das entidades que são cadastradas na prefeitura junto ao Fundo Social. Isso foi cerca de 4.500 famílias beneficiadas. Então nós precisamos que as entidades entrem em contato com o fundo através do telefone ou do e-mail e solicite essa ficha de cadastro para que a gente possa ter esse controle e para a gente saber quanto vamos poder atender esse ano. O Larga Leão Coutinho é uma das entidades que não deixam de se cadastrar para as campanhas do Fundo Social. Lá são atendidas 60 crianças de 1 a 6 anos. A gente já faz alguns anos, o cadastro participa da campanha todas as vezes que ela acontece porque a gente entende que ela é muito importante para a instituição, para as crianças da instituição. Para nós ela é importante, mas para as crianças ela é muito mais importante porque ela traz benefícios que as crianças às vezes não teriam se não tivessem inscritas na campanha. Então todas as campanhas que o fundo realiza a gente procura participar dentro do prazo, faz o cadastramento e a gente tem feito essa parceria há alguns anos já. O Fundo Social recebe a ficha cadastral até 11 de março na recepção ou pelo e-mail arlopes.sp.gov.br. Nós precisamos que as entidades entreguem impreterivelmente até o dia 11 de março essas fichas.